Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, que até aqui tem nos ajudado. Agradeço a Ele em primeiro lugar, né? Agradeço a cada irmão desse círculo de oração, que é uma bênção na minha vida. Tenho ensinado muito, muito, tenho aprendido muito com vocês. Não quero falhar com ninguém, irmãs, por isso que eu não vou citar nome, pra não ficar tristeza. Mas todo mundo aqui tem uma parcerinha, né? Contribuiu nesse círculo de oração, que é uma bênção. Toda segunda-feira, irmãos, elas estão aqui de joelho dobrado. Toda segunda. Jejum de segunda a segunda, irmãos. Então o Senhor, Ele manifesta a presença dele. Por quê? Porque nós fizemos o que tem que ser feito. Aleluia! É, Deus Santo, eu quero agradecer a cada um dos convidados que eu convidei. Todos vieram, irmãs. Todos que eu convidei. Eu tenho uma palavra pra você essa noite. Pode ter certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. A irmã Juliana, o irmão Hamilton, seja muito bem-vindo. Eu convidei uma vez já, mas não era eu. Mas hoje a gente conseguiu trazer e deixou Deus nos alunos. A irmã Rose, a irmã Rose lá, a irmã Rose foi nossa dirigente também, uma bênção de Deus. O irmão Claudeschi também. O nosso obreiro, não posso deixar passar o nosso obreiro. O nosso segundo. Todos, irmão. Todos. Em geral. Senão eu vou pegar muito tempo e o tempo ele passa muito rápido. O nosso conjunto, que é a bênção de Deus. Os meus filhos. Que eu não posso passar, né? Mateus no Calão. Estão aqui sempre com a gente. Adorando a Deus e fazendo a obra. Aleluia! Aleluia! O meu esposo, irmão, diz que ele não está aqui, mas ele está sempre ajudando a gente, né? De alguma forma ele está trabalhando, ele trabalha à noite. Mas sempre que ele pode, ele está aqui, né? Então eu quero já dar oportunidade para a irmã Juliana e o irmão Hamilton estar louvando. Com dois filhos, amém?